As chamas foram notadas por vizinhos ontem à tarde. Em poucos minutos, os bombeiros já estavam nos corredores tomados pela fumaça e combateram ao fogo que tomava alguns dos cômodos do imóvel. A construção mista de madeira e alvenaria só não foi completamente destruída graças ao trabalho dos militares. O local já havia sido deteriorado pela ação de vândalos, que quebraram portas e janelas e arrombaram fechaduras para invadi-lo. No local, não há energia elétrica ou qualquer outro produto inflamável, o que leva a crer que tenha se tratado de um incêndio criminoso. A situação ainda será apurada pelo IGP e Polícia Civil. Segundo vizinhos do Hospital Nossa Senhora Aparecida, fechado desde agosto de 2011, materiais cirúrgicos também foram retirados de seu interior e abandonados na rua à livre exposição.